Vem desse grupal do Jimidinho, os homens cantam e as mulheres fazem o Jimidinho. Obrigado! Oi, seu Jardim! Eu tava com o meu filho. Seu Madre! Ai, meu jantinho! Ei, seu Jimidinho, que vizinho! Eu só gosto de mulher que sai pra fazer carinho E sou pra cima de mim E machuquei todinho E não more coladinho No lugar bem escurinho Quando a gente toca nela Ela tá um Jimidinho Ai, meu jantinho! Ai, meu jantinho! Ai, meu jantinho! Jimidinho, Jimidinho! Ai, meu jantinho! Ai, meu jantinho! Ai, meu jantinho! Jimidinho, Jimidinho! Tem que ser bem carinhosa Safadinha e sensual Na arte do amor Totalmente liberal Se sussurri no ouvido Que se assenta gostosinho Quando a gente toca nela Ela dá um Jimidinho Vai, mulheres! Ai, meu jantinho! Ai, meu jantinho! Ai, meu jantinho! No jantinho, no jantinho! Vai! Ai, meu jantinho! Ai, meu jantinho! Ai, meu jantinho! Jimidinho, jantinho! Uhul! Segura! Só no jantinho! Uhul! Vem esse grupal! O grupal jantinho! Só na arte do amor Só na arte do amor Só na arte do amor Eu só gosto de mulher Que se saiba fazer carinho Que se suba em cima de mim E se suba em cima de mim E se suba em cima de mim todinho E na hora em coladinho No lugar bem excluído Quando a gente toca nela Ela dá um Jimidinho Ai, meu jantinho! Ai, meu jantinho! Ai, meu jantinho! Jimidinho, jantinho! Ai, meu jantinho! Ai, meu jantinho! Ai, meu jantinho! Ai, meu jantinho! Jimidinho, jantinho! É esse sempre carinhoso Essa palhinha sensual E na arte do amor Totalmente liberal Se subiu no ouvido Dizem que tá gostosinho Quando a gente toca nela Ela dá um Jimidinho Ai, meu jantinho! Ai, meu jantinho! Ai, meu jantinho! Jimidinho, jantinho! Ai, meu jantinho! Ai, meu jantinho! Ai, meu jantinho! Jimidinho, jantinho! Ei, meu jantinho! Só na arte do amor Que acontece o jantinho Vem pro palco! E aí, meu jantinho! Gostou? Não vai embora! Tio, meu jantinho! Não vai embora! Tio, meu jantinho! É isso aí! Obrigada, professor! Valeu! Valeu! Tio! Tio, meu jantinho! Pode dar! Ah, viu? Deu. Ai? Jimi! Ai